Oi gente linda no vídeo de hoje eu vou ensinar vocês a fazer uma máscara para o Hulk então eu peguei esse EVA preto com 30 centímetros e peguei também um molde do cabelinho aí passei por EVA olha só como é que ficou direitinho esse molde eu vou deixar na descrição do vídeo lá no meu blog todos os moldes agora a sobrancelha a mesma coisa tá gente você vai pegar um pedaço de EVA preto lá para fazer a sobrancelha duas tá tem que ser duas um pedaço de EVA verde também para poder fazer o rostinho aí tem aqui ó o rostinho do Hulk vou passar por ver a verde ficou desse jeitinho aqui ó bem legal agora a gente vamos começar a colar colei aqui a sobrancelha do Hulk tem que deixar ela bem pezinha tá vendo para ele ficar com cara de mal porque porque o Hulk tem cara de mal gente já aproveita que você tá assistindo o vídeo deixa aquele like comenta se gostou se quer outro tipo de máscara também tá gente pode comentar aí passei o EVA a cola quente desculpa aqui nessa parte de cima aqui não passei a cola no EVA preto porque senão mancha na parte de trás fica feia a parte de trás do da máscara então só passar no verde vai dar super certo caso não tiver cola quente pode utilizar qualquer outro tipo de cola que dá certo também aí ficou desse jeitinho agora vamos colar o elástico aqui atrás colher o elástico esse pedaço de elástico tem 30 centímetros tá gente aí colei direitinho ó vou mostrar para vocês como que ficou ó coladinho tem que colar na direção do olho desse jeitinho fica super legal no rosto da criança aí agora a gente dois pedacinhos de ver a verde para tampar esse elástico aqui na parte de trás e ficar com acabamento melhor Zinho mais bonitinho também não esquece também gente de compartilhar esse vídeo tá bom nas suas redes sociais E aí colher um lado colher o outro lado e ficou assim gente olha como que ficou super legal essa máscara do Hulk tem uma playlist aqui no canal vou deixar aqui na descrição do vídeo e no primeiro comentário do vídeo essa playlist de outras máscaras super legal beijocas fica com Deus tchau tchau E aí